O Mastiff tibetano mais caro, 10 curiosidades. Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal Fatos Curiosos Pet. Hoje, vamos embarcar em uma emocionante jornada ao mundo das valiosas raças de cães. E há um canino majestoso que lidera as paradas quando se trata de luxo e prestígio, o Mastin tibetano. Conhecido por sua aparência deslumbrante e preços impressionantes, reunimos 10 fatos divertidos e impressionantes sobre o Mastiff tibetano mais caro do mundo. É mergulhar de cabeça. Antes vamos falar qual é o objetivo do nosso canal. O Fatos Curiosos Pet é um canal do YouTube dedicado aos amantes de cães, oferecendo uma ampla variedade de vídeos interessantes e informativos. O canal se concentra em fornecer fatos históricos sobre raças de cães, informações científicas sobre o comportamento canino e curiosidades sobre várias raças de cães. Os espectadores podem aprender sobre as características únicas, necessidades especiais e comportamento de diferentes raças de cães. O canal também oferece orientação sobre cuidados adequados, treinamento eficaz e dicas úteis para garantir uma vida feliz e saudável para os cães. Se você é apaixonado por cães e quer expandir seus conhecimentos, assine-se no canal Fatos Curiosos Pet. E junte-se a uma comunidade de entusiastas. Sem mais delonga vamos direto ao assunto. Fato 1. Patrimônio real. A linhagem do Mastiff tibetano está profundamente entrelaçada com a realeza e a nobreza. Durante séculos, essas criaturas majestosas serviram como guardiãs dos palácios e mosteiros dos altos funcionários e monges do Tibete. Fato 2. Etiqueta de preço recorde. O Mastiff tibetano detém o recorde de cão mais caro já vendido. Em 2011, um Mastiff tibetano vermelho chamado Big Splash foi comprado por impressionantes 1,5 milhão de dólares. O comprador, um rico empresário da China, viu o cão como um símbolo de posição e um investimento. Fato 3. Origens antigas. Nossos amigos peludos têm uma história que se estende por mais de 5 mil anos. Originários das montanhas escarpadas do Himalaia, os Mastiff tibetanos são uma das raças de cães mais antigas e primitivas. Acredita-se que seus ancestrais sejam a base para várias raças de cães grandes que conhecemos hoje. Fato 4. Guardiões ferozes. Além de sua reputação luxuosa, os Mastiff tibetanos são ferozmente protetores de suas famílias. Criados para proteger o gado e a propriedade de predadores, esses cães possuem um forte instinto protetor. Sua lealdade e coragem os tornam guardiões excepcionais e formam laços profundos com suas famílias humanas. Fato 5. Tamanho excepcional. No que diz respeito ao tamanho, os Mastiff tibetanos são realmente notáveis. Os machos podem pesar até 72,6 kg e alguns indivíduos excepcionais até ultrapassaram esse peso. Com sua pelagem espessa e dupla e constituição robusta, eles são bem adaptados ao clima montanhoso de onde são originários. Fato 6. Cores de revestimento exclusivas. Mastiff tibetanos vêm em uma variedade de cores de pelagem impressionantes, de preto sólido e marrom a vermelho, azul e dourado. Suas pelagens podem ser de uma cor sólida ou apresentar marcações e padrões exclusivos. Cada combinação é uma obra-prima por si só, aumentando o fascínio da raça. Fato 7. Raridade e procreação limitada. Apesar de sua popularidade, os Mastiff tibetanos permanecem relativamente raros. A criação deles é um processo complexo e muitos criadores são altamente seletivos em manter a pureza e os padrões da raça. Essa exclusividade, juntamente com um número limitado de filhotes de qualidade, contribui para seu alto preço. Fato 8. Companheiros de celebridades. Não são apenas os ricos que se encantam com esses gigantes gentis. Mastiff tibetanos também conquistaram os corações de várias celebridades em todo o mundo. De atores a atletas, muitas personalidades de alto nível foram vistas com esses cães majestosos como seus companheiros leais. Fato 9. Significado cultural. No Tibete, o Mastiff ocupa um lugar especial no coração da população local. Eles são celebrados em vários festivais e muitas vezes são considerados um símbolo de prosperidade e boa sorte. Crenças tradicionais cercam esses cães e acreditam-se que eles protejam seus donos de espíritos malignos. Fato 10. Arte e literatura canina. Ao longo da história, os Mastiff tibetanos foram a inspiração para inúmeras obras de arte e literatura. De pinturas e esculturas antigas a filmes e livros modernos, esses cães reais deixaram uma marca indelével no mundo artístico, aumentando ainda mais seu status como raças valiosas e queridas. Conclusão. E aí está, 10 fatos fascinantes sobre o Mastiff tibetano mais caro do mundo. Desde sua herança real e preços recordes até suas origens antigas e cores únicas de pelagem, esses caninos majestosos realmente merecem seu status de prestígio. Apesar de seus preços altos, não vamos esquecer que, no fundo, eles permanecem companheiros leais, amorosos e dedicados. Ao longo da história, o Mastiff tibetano permaneceu como um símbolo de força, nobreza e proteção. Sua jornada desde a guarda de mosteiros tibetanos até se tornarem animais de estimação queridos para a elite mostra o profundo vínculo entre humanos e seus companheiros caninos. É essencial lembrar que, embora alguns possam valorizá-los por sua raridade e exclusividade, esses cães são muito mais do que apenas um símbolo de status, são seres vivos com emoções, amor para dar e corações para serem valorizados. Seja você um fã de Mastiff tibetanos ou de qualquer outra raça, vamos celebrar a beleza e a singularidade de todos os cães. Cada um, independentemente do preço, merece um lar aconchegante, amor e carinho. Então, o que você achou desses fatos incríveis? Você tem alguma experiência com Mastiff tibetanos? Compartilhe-os nos comentários abaixo. E não se esqueça de clicar no botão de curtir se você gostou deste vídeo e se inscrever em nosso canal Fatos Curiosos Pet para obter mais conteúdo incrível sobre cães e outros tópicos fantásticos. Obrigado por se juntar a nós hoje. Se você quiser aprender mais sobre raças valiosas ou outros assuntos intrigantes, confira nossa lista de reprodução para vídeos mais emocionantes. Lembre-se, conhecimento é um tesouro, então continue explorando. Vejo você no próximo vídeo.